Sou, sou, sou Midoriya Um garoto diferente Que nasceu sem nenhum dom pra enfrentar o mundo à frente Vivemos em um mundo em que todos nascem heróis Eu sou só uma criança que passa em maus lençóis Faço o que houver para não aguardar ninguém Pois o que temos na vida é deixar de ser alguém Minha mãe se lamentava pelo tanto que chorava Sonho errado era tortura, pois o tempo só passava Era um isolado diferente da escola Todos tinham um poder e eu preso em minha caiola Não podia aguentar essa vida, chorar em vão O que não morre, o que tá vivo é meu grande coração Recebi a força de alma de em meio ao treinamento Passei por muita tortura, com isso nunca me rendo Eu chorei por muito tempo, caio mas sempre atento E cada dia é mais difícil, tudo passa bem mais lento Nascer sem ter poder não é desculpa de chorar Mostrar para os outros que também eu sou Vitória E eu sou, eu sou Midoriya Os inimigos derrotar, essa é minha conduta Não importa o quanto caia, sempre estou pronto a luta Vou provar para os outros, posso ser peito de glória Você sabe quem é? Meu nome é Midoriya Chamava de inútil, não acreditava, pois ser chamado assim não me agradava Eu sou muito forte nisso, eu acreditava Não importava mais lutar, pois nunca mudava Não sabia o que fazia, não sabia se chorava Não sabia se tentava ou se batalhava Eu descobri que o talento pode ser adquirido E descobri que com o tempo ele pode ser perdido Meu poder foi muito ausente desde o meu nascimento Mas vou provar para os outros que um dia vou ter talento Queria não ser um fardo em todo lugar Tentando provar aos outros que eu sempre irei lutar Provar meu grande poder para quem me humilhou Fico com raio, isso é injusto, pois ele nunca tentou Isso é uma injustiça, isso é só perda de tempo Pois o único que é forte tende de ser um talento Nascer sem ter poder não é desculpa de chorar Que venha um inimigo ninguém vai me derrubar Vou mostrar para os outros que também eu sou Vitória e eu sou Eu sou Midória e os inimigos derrotar Essa é minha conduta, não importa o quanto caia Sempre estou pronto à luta, vou provar para os outros Posso ser feito de glória, você sabe quem é? Meu nome é Midória